Roseni trabalhou 30 anos como gerente de RH numa indústria em Goiânia. Quando saiu de lá, decidiu montar um supermercado e tem 16 funcionários. A primeira coisa que eu avalio na hora de contratar um novo funcionário é que ele seja uma pessoa focada, que ele seja dinâmico e que ele tenha uma boa comunicação, independente para a área que for. Eu acho que a comunicação é interessante em qualquer setor, em qualquer departamento. A experiência que ela tinha ajudou a escolher o pessoal que trabalha na reposição de produtos, na padaria e nos caixas. Contratar um funcionário para trabalhar numa empresa, seja ela pequena ou grande, requer alguns cuidados. Além de avaliar bem o currículo do candidato, é preciso fazer uma entrevista olho no olho. É que durante uma boa conversa é possível perceber algumas características importantes para o preenchimento ou não da vaga. Ele vem para a entrevista, a entrevista acontece, a gente tem um bate-papo, precisa saber com o que ele já trabalhou, o que ele fez. A postura numa entrevista é muito importante. Aí ele vai passar por testes psicológicos. Os testes, na verdade, são confirmatórios. A gente vai pegar ali algumas informações que a gente não conseguiu perceber na entrevista. Então, produtividade e algumas características de personalidade mesmo. Roseni prefere contratar por indicação. Por exemplo, um funcionário indica um irmão. Aqui nós temos muitas pessoas da mesma família, tem marido, tem essas coisas. A solicitação da certidão de antecedentes criminais não é proibida, mas pode gerar problemas. Se o candidato for reprovado e souber que é por esse motivo, ele pode recorrer. Então, a gente de cá, nós temos ferramentas para buscar as informações judiciais dos candidatos que passam por aqui e passamos para os nossos clientes. E aí a decisão final fica com ele.